Nossa rota é pela tradicional e histórica Estrada Dona Francisca, ou Caminho dos Príncipes, a SC 418. Vamos subir a serra e, em alguns pontos, enfrentar chuva e neblina, até chegar a essa aconchegante cidade chamada Campo Alegre, em meio a campinas e vales no norte catarinense. E, para começar, que tal um café colonial, em um casarão que mantém a tradição alemã? Mas calma, que Marie também fala português e nos convida para tomar um café especial. Olha, nós convidamos todas as pessoas que gostam de tomar um café, né? Porque o café, depois do almoço, é sempre uma coisa maravilhosa. E aí as pessoas vão se degustando com isso aqui, vão se alegrar com isso aqui. Além de se alegrar, ainda vão também tomar o seu café e conversar, e jogar conversa fora, falar do mundo, falar dos negócios, falar dos... Se sentir em casa, né? É, se sentir em casa, exatamente. Com tanta coisa boa, às vezes a gente nem sabe o que vai comer primeiro, o que vai se deliciar primeiro, né? Tudo produzido por Clarice, a filha de Marie. Aqui o café é considerado como a casa da avó. Eles falam bem, ah, e as pessoas entram e dizem, nossa, essa é uma radiola que tinha na casa da minha avó. Ah, esse bolo aqui é igualzinho à casa da minha avó. Ah, esses enfeites são que nem tem na casa da minha avó. Então muita gente fala que aqui é a cara da casa da avó. Tem torta de chucrute, torta de damasco em conserva, de requeijão com cobertura de amora e outras delícias de origem europeia, como a cóqueza e lepe currém, ou o bolo da vida. Na decoração, o lugar tem como destaques aparelhos antigos, um televisor, um rádio e até uma radiola de 1964. A gente mora em Rio Negrinho, sempre que possível a gente vem aqui até o café no campo, degustar das delícias que aqui tem, além de ser um ambiente muito agradável, pessoas muito agradáveis, pela decoração do espaço, porque os objetos são antigos, então nos remete a um pouco da história, então a gente gosta muito do ambiente e sempre que possível a gente vem até aqui degustar das delícias do café. O custo? R$ 30,00 por pessoa e pode comer à vontade. O casarão funciona aos finais de semana e feriado, e recebe cerca de 80 pessoas por mês. No inverno, esse número dobra. Aí tem sopa e lareira acesa. E agora nós seguimos viagem para outro lugar. A quatro quilômetros do centro da cidade, encontramos outro ponto da serra, que já virou praticamente parada obrigatória, principalmente para os turistas. E é só seguir o caminho das hortências para chegar nesse cenário incrível. Uma boa pedida para aproveitar a natureza e descansar. Só curtindo a natureza, é um lugar bonito, né? A gente foge um pouco da rotina do dia a dia e vem para cá. Descansa bem. Descansa muito bem. A Mônica é uma das proprietárias aqui do armazém. Antes, tudo isso aqui era só uma propriedade com criação de gado e depois de ovelha. Da onde veio a ideia de construir esse empreendimento? No início, nós recebíamos os nossos amigos de Joinville, porque nós moramos aqui há 14 anos. E viemos de Joinville e tínhamos muitos amigos lá, que vinham nos visitar e gostavam de comprar os produtos rurais que a gente produzia aqui. Aí foi indo passo a passo no decorrer da história, assim, né? Uns deram sugestão, ah, mas por que não abre uma loja e tal? Vendo essas geleias em Joinville e coisa assim. E aí nós continuamos a criação de gado que tinha aqui, mas não deu certo. Como nós temos uma história urbana, a gente não tinha aquele conhecimento para continuar com vacas de leite e coisas assim. Daí tentamos fazer uma plantação de pêssego, ameixa, figo e caqui. Também tivemos muitas dificuldades. Aí depois tentamos criação de fazão, de ema e aí de ovelhas. E com as ovelhas deu certo. Para fazer jus ao título da cidade, como a capital catarinense da ovelha, Mônica e um casal de amigos criaram um hambúrguer de cordeiro. Hoje, o prato preferido da casa. Cerca de 200, 300 hambúrgueres são vendidos aos finais de semana. O mais pedido, claro, é o hambúrguer de cordeiro, né? A gente percebe aqui, ó, esses são de quê? Fala pra gente o sabor. Esses aqui são os de cordeiro e tem o cordeiro gourmet, que vai um pouco de cebola caramelizada e o hambúrguer de picanha. No meio-dia, às duas horas, é o que mais sai. Então sai em média de uns 200 hambúrgueres nesse mês. A conta? Tem que dar, né? A criançada, então, adora. Está comendo qual? Um cheeseburger de picanha. De picanha. Gostoso? Vale a pena? Vale, muito a pena. Hum, e é mesmo uma delícia. Outras opções são as massas caseiras. A gente tem, né, o espaguete, o fetutine com manjericão, que é o prato mais pedido, e o parpadele. Tem também as geleias, todas produzidas com frutas e plantas da própria região. Aqui também são produzidas cerca de 30 geleias, a própria Mônica que faz. E ela está mostrando para a gente uma frutinha bem diferente. Como é o nome dela? O nome dela é Fisales. Fisales, né? E natural agora dessa época. Ela é originária dos Andes e ela gosta de altitude, frio e sol. Então aqui, em Campo Alegre, ela encontrou tudo o que ela gosta. Sabores diferentes, paisagem inspiradora e a vida simples do campo são as atrações desse lugar, que recebe centenas de visitantes todos os meses. Legenda Adriana Zanotto